Agora, no seu rádio, JD1 no ar. As principais notícias do Estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação, Wesley Paiva. Apoio, Cenar MS, transformando vidas. Olá, segunda-feira, dia 6 de maio de 2024. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento o JD1 no ar com as principais notícias aqui do Estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Cenar MS, transformando vidas. Vamos conferir os principais destaques desta segunda. Destaques do dia. Calorão persiste e a temperatura fica em 37 graus nesta segunda-feira em Mato Grosso do Sul. Já eleia atendimento no SUS reservado às mulheres vítimas de violência. A quinta rodada do Campeonato Brasileiro teve três jogos adiados em virtude das chuvas no Rio Grande do Sul. Em Bonito, a professora morre ao bater bicicleta elétrica em caminhão estacionado. Sem nova data e nem nos concursos foi adiado devido às enchentes no Rio Grande do Sul. E a partir de hoje, atendimento às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul está sendo ampliado. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. Onda de calor não desgruda do Estado e massa de ar seco impossibilita a chegada de chuvas. JD1 no ar. Previsão do tempo. Hoje o dia promete ser de bastante calor com a presença da massa de ar quente e seca que paira sobre o Mato Grosso do Sul há alguns dias. A meteorologia alerta que essa condição climática siga até quinta-feira, dia 9. O CENTEC Centro de Monitoramento do Tempo do Clima informa que não há previsão de chuvas para o Estado, já que essa massa de ar seco impossibilita a formação de nuvens carregadas. Assim, a segunda-feira promete sol forte, poucas nuvens e nenhum tipo de chance de chuva. Em relação às temperaturas, entre segunda e quarta-feira estão previstas mínimas entre 20 e 23 graus e máxima entre 34 e 36 graus para as regiões sul, sudeste e leste. Já nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas previstas devem ficar entre 24 e 27 graus e máxima entre 34 e 37 graus. Para as regiões norte e bolsão, as mínimas ficam entre 19 e 23 graus e as máximas entre 32 e 35 graus. Em Campo Grande, a capital do Estado, são esperadas mínimas entre 22 e 24 graus e máximas entre 31 e 34 graus. JTU no ar! Agro! E agora tem as principais cotações do mercado agropecuário, começando com a rouba do boi gordo, que está cotada no dia de hoje a R$ 214,50. Já a rouba da vaca gorda está cotada a R$ 195,50. O milho seco saca 60 quilos cotado a R$ 49,00. E a soja em grão saca 60 quilos cotado a R$ 114,00. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, segunda-feira. JTU no ar! Notícias! O concurso público unificado foi adiado por causa das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Ainda não foi marcada uma nova data para a realização das provas que vão selecionar mais de 6 mil candidatos para uma vaga na Administração Pública Federal. A repórter Raquel Mariano tem as informações. O adiamento do concurso público nacional unificado foi anunciado pela Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Sterdoeck. As provas seriam realizadas no domingo em 228 municípios. Mas, segundo a ministra, com as chuvas e alagamentos do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, muitos candidatos não iam conseguir chegar aos locais de prova. A gente tinha um cenário que já era grave, de 154 municípios afetados, mas já aumentou para 235 pelo menos. A gente tinha 149 bloqueios em estradas que aumentaram para 185, com agravamento das condições em Porto Alegre, incluindo o aeroporto, incluindo a rodoviária, o que praticamente impossibilita a locomoção na cidade, principalmente pessoas de fora da cidade de Porto Alegre. A gente sabe que 96% das viagens de ônibus foram canceladas em Porto Alegre, o que realmente gera um agravamento muito grande da situação. Além disso, Santa Catarina também passou a ser afetada na divisa com o Rio Grande do Sul e a conclusão que a gente teve é que seria impossível realizar a prova no Rio Grande do Sul, seja pelos locais de prova afetados, seja pela impossibilidade de segurança na realização das provas, seja pelo risco de vida das pessoas que estarem envolvidas nesse processo. O professor e cientista político Rafael Lameira mora em Porto Alegre e está inscrito no Enem dos concursos. Para ele, a decisão de adiamento da prova é uma questão de justiça. Para vocês terem uma ideia, eu moro na zona sul de Porto Alegre, que não é uma zona periférica, e o meu local de prova fica a menos de 15 minutos da minha casa. E mesmo assim eu não conseguiria chegar porque a ponte da passagem para esse lado da cidade foi inundada. Portanto, para quem contesta, para quem pode questionar a decisão de adiamento do concurso, é só ter um pouquinho de humanidade, empatia. A ministra Esther Dweck afirmou que as provas ficarão guardadas em local seguro até que seja definida a nova data do concurso nas próximas semanas. Reportagem Raquel Mariano. J de um do ar. O atendimento do governo federal às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul está sendo ampliado. O escritório começa a funcionar hoje. As Forças Armadas já aumentaram o efetivo e o Ministério da Saúde prepara ações para reforçar os hospitais com remédios e insumos. Os detalhes na reportagem de Gabriela Noronha. O anúncio de que o governo federal vai montar um escritório no Rio Grande do Sul foi feito após a segunda reunião da sala de situação que deve começar a funcionar já na segunda-feira. O local vai funcionar para prestar auxílio aos atingidos pelas fortes chuvas que caem sobre vários municípios gaúchos. De acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o escritório vai facilitar o monitoramento e as ações presenciais do governo federal. A questão das estradas, da energia elétrica, acompanhando as ações da ONS, mas também ações da saúde, da infraestrutura, enfim, todos os órgãos federais. O efetivo das Forças Armadas foi ampliado. Ao todo, 936 militares atuam em operações de salvamento às vítimas. Para auxiliar no socorro, será instalado um hospital de campanha elageado, um dos municípios mais atingidos. Segundo o Ministério da Saúde, equipes da Força Nacional do SUS também chegaram ao Estado para reforçar o atendimento em saúde. A pasta vai enviar 20 kits emergência, que incluem 32 tipos de medicamentos e 16 insumos, como luvas, seringas, ataduras, suficientes para atender, no total, 30 mil pessoas durante um mês. O presidente Lula afirmou que o governo não vai deixar faltar recursos para recuperar o Estado do Rio Grande do Sul. Dentre as medidas anunciadas, está a destinação de 55 milhões de reais para quatro projetos de contenção de encostas no Rio Grande do Sul com recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Além disso, a Caixa Econômica anunciou que serão enviados à região especialistas nas áreas de habitação, FGTS e governo para prestar apoio técnico às prefeituras e auxiliá-las em providências que possam ajudar a população. Reportagem Gabriela Noronha. Quer saber como duas letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho! É só mandar um simples oi para o JD1, 98135-9888. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 98135-9888 no seu WhatsApp. Escreva apenas... Oi? As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo, bem aí. Na palma da sua mão. Deu oi. Virou notícia. JD1 Notícias.com JD1 Notícias.com JD1 Notícias.com A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no nosso portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 Noir. A professora Juliana Balta, de 35 anos, morreu em um acidente de trânsito na noite de sábado ao colidir a bicicleta elétrica em um caminhão estacionado em Bonito. Juliana morava em Bonito e tinha familiares em jardim e além de deixar filhos, ela deixa um neto recém-nascido. A mulher estaria sozinha na bicicleta elétrica e o motivo que levou a colisão ainda está sendo investigado pela polícia civil de Bonito. E três atiradores invadiram uma residência no bairro Jardim dos Estados, em Angélica, e assassinaram Emerson Lopes, de 33 anos, com vários tiros no rosto na noite de sábado. Informações do site Jornal da Nova também apontam que o irmão de Emerson, que estava na residência, foi atingido na perna por um dos disparos. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital. Depois de atirarem contra o morador, os três suspeitos fugiram do local e até o momento não foram localizados. A população que mora no bairro Jardim dos Estados, em Angélica, se revoltou com o caso e a polícia militar precisou agir para controlar a situação. O caso está sendo investigado pela polícia civil da cidade de Angélica. Com a participação de mais de 100 restaurantes, começa nesta segunda-feira a edição do Circuito Gastronômico, isto é, Mato Grosso do Sul, Sabores da Terra, em Campo Grande, Corumbá, Bonito e Três Lagoas. O Circuito Gastronômico vai até a dia 21 de maio, reunindo ingredientes do cerrado, pratos típicos e criativos com sabores e temperos diferenciados. Na abertura do evento que acontece hoje em Campo Grande, será lançado o passaporte do Circuito Gastronômico, que consiste em um guia de bolso que será distribuído nos aeroportos e hotéis das quatro cidades participantes, contendo os estabelecimentos inscritos com endereços e seus pratos. Além disso, o guia do Circuito pode ser baixado no site www.circuitogastronômicoms.com.br Os mais de 100 restaurantes nas cidades de Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá e Bonito abrirão suas portas para oferecer pratos exclusivos. O Circuito é uma oportunidade única para os amantes da boa comida explorarem a culinária sul-mato-grossense. Sara Chaves para o JD1 Noir. Você está ouvindo o JD1 Noir. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora aqui no JD1 Noir tem um informativo diário do Senar MS. Toda segunda-feira, as principais notícias da semana do Sistema Famaçu e do Agro podem ser conferidas no Giro Rural, podcast da instituição que traz atualizações e informações sobre as ações da entidade em benefício de produtores e trabalhadores rurais. Procure por Sistema Famaçu no YouTube, Spotify e redes sociais. Ou acesse portal.sistemafamaçu.com.br e confira. JD1 Noir. Apoio Senar MS, transformando vidas. Já eleia atendimento no SUS reservado a mulheres vítimas de violência. A reportagem é de Janaína Araújo. Foi sancionado o projeto de lei apresentado pela deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, para garantir às mulheres vítimas de qualquer tipo de violência atendimento em ambiente privativo e individualizado no Sistema Único de Saúde. A nova legislação prevê local que assegure privacidade e restrição do acesso de pessoas não autorizadas, especialmente do agressor. No Senado, a proposta teve rápida tramitação, o que permitiu que se transformasse em lei um ano após o início de sua análise na Câmara dos Deputados. A relatora, senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, disse que a iniciativa é essencial para proteger as mulheres. Trata-se do dispositivo salutar que beneficiará mulheres em momento de vulnerabilidade, após sofrerem algum tipo de violência submetidas a intenso estresse físico e mental, possivelmente marcadas por sentimentos diversos, inclusive contraditórios, como tristeza, vergonha, negação e culpa. Jussara Lima também afirmou que o cuidado de atender as mulheres em local reservado não representará ônus para os serviços de saúde, demandando apenas organização das instalações já existentes. A lei que prevê o atendimento diferenciado na rede própria do SUS e também na conveniada está em vigor desde o dia 26 de abril. JD1 no ar. JD1 no ar. O SUS poderá distribuir fraldas descartáveis para idosos e pessoas com deficiência. A reportagem é de José Carlos Oliveira. Idosos, pessoas com deficiência e outros pacientes que perderam o controle das funções fisiológicas poderão adquirir fralda descartável por meio do Sistema Único de Saúde. É o que prevê o projeto de lei aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados. Na prática, o texto inclui as fraldas geriátricas na lista de produtos de interesse para a saúde, como já acontece com órteses, próteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos. Relator da proposta, o deputado Josécio Silva, do Republicanos de Pernambuco, destaca a relevância da medida. Até me perguntaram, já não existe essas fraldas descartáveis retiradas nas farmácias populares pelo governo? Existe, é bem verdade. Mas nós queremos intensificar esse trabalho. A pessoa deficiente ou a pessoa idosa em tratamento no hospital ou numa clínica, que seja dada continuidade desse tratamento em casa, sendo fornecida pelo SUS. Então, produto caro e a pessoa que tem dificuldade, aposentado, ele não tem condições de ficar comprando essas fraldas todos os dias. De acordo com o texto, a quantidade de fraldas descartáveis por beneficiário será definida de acordo com a necessidade individual e vai depender de prescrição, laudo ou atestado médico que indique a necessidade de uso. O projeto de lei ainda depende da aprovação das comissões de saúde, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça, antes de ser enviado para a análise do Senado. E agora o repórter Dino Almeida tem as últimas notícias do futebol e da Fórmula 1. A quinta rodada do Campeonato Brasileiro teve três jogos adiados em virtude das chuvas no Rio Grande do Sul, Grêmio e Criciúma, Cruzeiro e Internacional, Juventude e Atlético Goianiense. A rodada, então, ficou da seguinte maneira. No sábado, o Fluminense empatou com o Atlético Mineiro em dois a dois. O Red Bull Bragantino empatou com o Flamengo em um a um. Na Neoquímica Arena, o Corinthians e Fortaleza ficaram também no empate em zero a zero. Já no domingo, Vitória 1, São Paulo 3. Na Liga Arena, Atlético Paranaense 1, Vasco da Gama 0. No Nilton Santos, Botafogo 1, Bahia 2. E na Arena Pantanal, Cuiabá 0, Palmeiras 2. Campeonato Brasileiro que volta no próximo sábado, no dia 11, com um jogo de abertura entre Flamengo e Corinthians. Campeonato Brasileiro da Série B, jogos de hoje. Ceará enfrenta o CRB. A Ponte Preta enfrenta o Amazonas. E o Santos enfrenta o Guarani. NBA, semifinais da conferência. O New York Knicks enfrenta o Indiana Pacers. O Denver Nuggets enfrenta o Minnesota Timberwolves. Fórmula 1, o fim de semana em Miami. A sexta etapa da temporada 2024 da Fórmula 1 se encaminhava para terminar com a maior parte das corridas da categoria desde meados de 2022, com mais uma vitória de Max Verstappen da RBR. Ainda que o domínio não fosse o mesmo de outros grandes prêmios, reclamando bastante da falta de aderência traseira da RB20. O holandês rumava sem grandes problemas para subir ao alto do pódio mais uma vez. Apenas algo fora da normalidade poderia evitar mais uma execução dos hinos da Holanda e da Áustria na cerimônia após a prova. E não é que aconteceu? A 28ª volta tratou de mudar o cenário. Logo na curva 1 do Miami International Autódromes, Kevin Magnussen tentou mais uma de suas manobras desastradas no fim de semana para ultrapassar Logan Sargent. O dinamarquês da Haas tirou o americano da Williams da corrida, que ficou com seu carro atravessado na área de escape. A direção de prova acionou o safety car. Na ocasião, Landon Norris tinha acabado de assumir a liderança da prova após os pick-tops de alguns rivais, mas o carro de segurança entrou na frente de Max Verstappen. Então, segundo colocado na corrida, em vez do inglês da McLaren. Com isso, ele ficou livre para fazer sua parada nos boxes sem perder a primeira posição. A essa altura da corrida, o desempenho da McLaren de Norris era melhor que a RBR de Verstappen. Na relargada, o inglês chegou a ser brevemente ameaçado pelo holandês, mas depois abriu uma vantagem segura de quase oito segundos e rumou com tranquilidade para a tão sonhada primeira vitória da carreira. Após 110 grandes prêmios, Landon Norris se tornou, enfim, um vencedor da Fórmula 1. Ainda encerrou outro jejum, o da McLaren, que não vencia as 57 provas desde o grande prêmio da Itália de 2021 com o australiano Daniel Ricciardo. O grande prêmio de Miami de 2024 coroou o 14º piloto diferente a triunfar nos 74 anos da categoria. Eu sou o Dini Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. O projeto pronto para ser votado na Câmara institui semana dedicada às mães de crianças com autismo e deficiência. A reportagem é de Antônio Vital. O plenário da Câmara pode votar projeto que institui a Semana Nacional da Maternidade Atípica, prevista para acontecer todos os anos na primeira semana de maio. As mães atípicas são aquelas que têm filhos com transtorno do espectro autista ou com deficiências. O objetivo de dedicar uma semana a elas é conscientizar a população a respeito dessa realidade e dos desafios que essas mulheres enfrentam. De acordo com a proposta, nesse período serão promovidas em todo o país campanhas educativas para esclarecer e informar a população a respeito da maternidade atípica, uma maneira de valorizar o papel dessas mães. A autora do projeto, a deputada Cristiane Lopes, do União, de Rondônia, justifica a iniciativa como uma maneira de estimular a criação e implementação de políticas públicas voltadas para o suporte e assistência às mães atípicas e suas famílias. Para Cristiane Lopes, essas mulheres, frequentemente sobrecarregadas pelas demandas de criação dos filhos, enfrentam diariamente preconceitos sociais e até doenças psicossomáticas. A mãe atípica é aquela que tem um filho com autismo, a mãe atípica é aquela que tem um filho com deficiência, a mãe atípica é aquela que tem um filho que precisa de apoio, que precisa de mais carinho e que cuidado e de que ela também precisa desse apoio psicológico e que muitas vezes não encontra uma rede de apoio. De acordo com a proposta, o Poder Público fará parcerias com entidades da sociedade civil, instituições de ensino e o setor privado para promover as atividades da Semana de Conscientização. Ainda não há data para votação em plenário do projeto que institui a Semana Nacional da Maternidade Atípica, de Brasília, Antônio Vital. Uma proposta inclui o cuidado como direito social na Constituição. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto. Uma proposta de emenda à Constituição inclui o cuidado como direito social no artigo 6º da Carta Magna. A PEC foi lançada por um grupo de trabalho da Câmara e é de autoria da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás. Ela acha que a proposta representa um avanço na garantia de direitos para cuidadores ao reconhecer na maior lei do país o papel fundamental que eles desempenham na nossa sociedade. Na verdade, nós temos uma parcela da população de pessoas que necessitam de cuidados de terceiros. Dentre elas, os grupos da pessoa idosa, aquela que não tem dependência para se alimentar, a pessoa com deficiência, num grau mais grave, também a criança que ainda depende do cuidado de terceiros. Então, esses grupos, eles precisam de ter ali um cuidador, uma pessoa para que tome cuidado. E hoje a gente pretende, através da PEC, criar políticas públicas específicas que possam garantir esse cuidado a essas pessoas. Então, esse direito é um direito de dignidade da pessoa humana. E a gente tem, infelizmente, muitos casos que precisam dessa cobertura que, às vezes, não tem pela falta de um olhar para a necessidade do cuidado. A deputada lembra que havia uma proposta semelhante em outra legislatura, que não avançou. O tema foi reapresentado e aproveita o contexto da criação, em 2023, da Secretaria Nacional de Cuidados e Família, que faz parte do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Segundo a secretária Laís Abramo, a inclusão do cuidado na Constituição é um marco histórico. Sem o trabalho do cuidado, a vida não se reproduz, a sociedade não se reproduz, a economia não funciona. Nesse sentido, é um tema fundamental para o bem-estar das pessoas, mas também para o funcionamento da sociedade. Ainda hoje, grande parte desse trabalho de cuidados está nas costas das famílias e dentro das famílias das mulheres, sem que isso seja reconhecido como um trabalho. Então, uma PEC que pretende instituir no nível da Constituição o direito ao cuidado é um marco histórico, porque define no mais alto nível da legislação brasileira que o cuidado é um direito de todas as pessoas. De acordo com Ana Luisa Barbosa, uma pesquisadora do IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, A mulher gasta, em média, mais de 21 horas por semana em tarefas domésticas e trabalhos de cuidado. Homens usam, em média, entre 10 e 11 horas semanais para esse tipo de tarefa. Entre as mulheres mais pobres, a carga de trabalho não remunerado é maior. Em muitos casos, são mães solteiras que não têm condições de pagar por trabalho de cuidado. Estudos apontam que a sobrecarga do cuidado com a família e a casa aumenta as desvantagens das mulheres no mercado de trabalho. Enquanto 72% dos homens estão no mercado de trabalho remunerado, o percentual das mulheres é de 52%. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Termina aqui o JDU Noir de hoje, segunda-feira, dia 6 de maio de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JDU Noir é uma iniciativa do JDU Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do Estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jdunoticias.com. Uma boa segunda e uma excelente semana a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do Estado, do Brasil e do mundo. JDU Noir. Apoio. Senar MS. Transformando vidas.